Outra notícia que está a marcar o dia é o arranque dos trabalhos parlamentares de junho. Depois de propor um pacto de regime sobre a segurança, o grupo parlamentar do PAICV solicitou um debate parlamentar que abriu os trabalhos desta manhã. De um lado o PAICV e o CID exigirem resultados nas políticas de combate à insegurança e do outro lado o MPD falar de diminuição da criminalidade e do projeto Cidade Segura. Mais do que falar, é preciso agir e apresentar resultados contra a criminalidade no país. Este foi o mote da intervenção do deputado João Batista Preira do PAICV, partido que solicitou o debate sobre a segurança que abriu os trabalhos parlamentares nesta manhã. O maior partido da oposição apresentou vários questionamentos sobre as políticas públicas de segurança e quer respostas do governo. Para o PAICV, o projeto Cidade Segura não vai ser a panaceia de todos os problemas da segurança. Os dados recentes mostram que o crime continua a ser a segunda preocupação dos calvo-verdianos, que 60% dos calvo-verdianos considera que o governo não tem feito o trabalho devido, não tem dado o combate adequado à criminalidade. Nós queremos perguntar ao governo, afinal, quais os resultados? Qual o impacto dos investimentos? Porque não faz sentido. Nós estamos a realizar investimentos avultados e o governo, sistematicamente, socorre-se desses investimentos. E nós, na realidade, continuamos a ter fenómenos criminais graves. Nós temos o desaparecimento de pessoas em Cabo Verde, que já não são casos isolados, são várias pessoas desaparecidas e, até este momento, nós não sabemos do paradeiro dessas pessoas e não sabemos se ainda o Estado vai a tempo de resgatar essas pessoas com vida, o que seria fundamental, mas também não há grandes informações. A videovigilância funciona num sistema. É preciso primeiro ter câmaras, mas nós teremos de ter um sistema de comunicações que permita, em tempo, portanto, detectar através de imagens, portanto, as agressões ou as ameaças de agressões e a comunicação funcionar imediatamente e ter um corpo de reação, um corpo policial pronto para poder prevenir o crime, para poder antecipar o humilhante ou então detê-lo em flagrante delito. Por seu lado, a UCIDE quer também uma maior responsabilidade familiar na questão da segurança. Não se consegue ter um polícia para cada cidadão e, por isso, há que se criar políticas públicas por forma, de facto, a ajudar, de facto, num aspecto de segurança. As famílias também têm grande responsabilidade nesta matéria. Nós não podemos, de facto, imputar toda a responsabilidade no governo. As famílias têm responsabilidade de educar os seus filhos e, por forma, podermos ter um país, digamos, tranquilo, um país de paz. O MPD, partido que sustenta o governo, fala na implementação do projeto Cidade Segura e aponta os números que indicam uma diminuição da criminalidade no país. Entendemos que a segurança, como um dos bens maiores dos cidadãos, no respeito dos seus direitos fundamentais, a segurança, de facto, deve continuar a merecer esforços redobrados. O facto de haver dados estatísticos que nos indicam no sentido de uma diminuição significativa dos dados de criminalidade, de crimes contra a pessoa e contra o património, devem, é verdade, indicarmos o caminho, mas devem também darmos sinais de humildade em relação àquilo que temos de fazer, em relação aos grandes desafios que temos, pelas novas formas de criminalidade cada vez mais sofisticadas que aparecem, não só em Cabo Verde, mas no mundo inteiro. O PIECV quer um pacto de regime sobre segurança, mas quer mais ação e menos anúncios de projetos de segurança.